E aí pessoal, beleza? Então pessoal, estamos aqui passando no mall novamente Estamos aqui na GameStop Então outra vez eu fiz um vídeo lá dos Xbox One E do 360 O valor que são aqueles ali O que me chamou a atenção é esse bota-fora aqui que eles estão fazendo Playstation 3 R$ 3999 E também o Xbox 360 R$ 3999 Bota-fora galera, é fogo né? É isso aí pessoal, loucura